Você tem ideia da distância que eu viajei para chegar até aqui? Meus homens acharam que a profecia era mentira. Um conto de fadas criado para focar minha atenção e me distrair. Mas agora tenho certeza de que é verdade. Vamos, dê estímulo à minha existência. É por isso que estou aqui. Esta é a frase dita por Boros, uma das maiores ameaças que a Terra já enfrentou e um dos poucos inimigos que causaram algum tipo de sensação, talvez até mesmo uma emoção, a Saitama, o careca de capa e o personagem mais forte de toda a saga, The One Punch Man. Quais os poderes de Boros? O que ele causou em Saitama? E qual a sua profecia? O que estava predestinado esse seu encontro? Você sabe tudo sobre esse personagem, pois é aí que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje mais um vídeo de história, dessa vez trazendo Boros, um dos personagens também mais legais. O antagonista principal da primeira temporada do anime e possivelmente uma das maiores ameaças que Saitama e a Terra já enfrentaram. Um personagem incrível com diversas transformações e poderes absurdos. Mas é aquela, quando o Saitama chega, o arco acaba. De qualquer forma, eu já reassisti pelo menos umas 3, 4 vezes a cena de luta de ambos, porque a animação do anime é fantástica. Então decidi trazer a história de Lord Boros aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vejam o vídeo também de Garou, que eu já fiz. E possivelmente depois eu vou trazer talvez os heróis de classe S, ou quem sabe o Cavaleiro, sem licença. Vamos ver quem vai entrar na onda de ter a sua história contada aqui no canal. Mas, por enquanto, fiquem aí com a história de Lord Boros. Lord Boros é o líder dos ladrões da matéria negra. Um grupo de invasores alienígenas que são responsáveis pela destruição da cidade A. Como Saitama, Boros enfrenta uma crise existencial autoimposta, tornando-se tão poderoso que nada mais lhe dava emoções. Boros viajou para a Terra por conta de uma profecia, afirmando que ele iria encontrar um adversário digno naquele local. Boros é o principal antagonista do arco dos conquistadores alienígenas. Seu nome é inspirado em um jogo que Wan, o criador de Wan Punch Man, adorava jogar. Provavelmente o jogo se chama Cave Story, onde o maior antagonista desse jogo se chama Balos, que em japonês se pronuncia Boroso. No início, Boros parecia mais humano e tinha uma armadura de aço com um enfeite de caveira. Seu projeto foi posteriormente modificado por Yusuke Murata, ilustrador do mangá, para Boros parecer muito mais alienígena do que ele era inicialmente. Boros é na verdade uma alusão a um dos trabalhos anteriores de Wan, chamado Taioman, ou O Homem Sol. Nessa história, o chefe final era forte demais para a trama conseguir progredir e demorou 20 anos em tempo real para que Wan descobrisse um oponente forte o suficiente para lutar contra ele. Na verdade, é apenas uma piada, já que há 20 anos atrás, Wan ainda era uma criança e ele estava desenhando o mangá apenas por diversão. Então, para explicar por que ele nunca terminou o mangá de Taioman, ele conectou Boros a esse personagem. O mais interessante e o mais legal de Boros, ele ser apresentado exatamente como Saitama, viver uma crise existencial por não achar oponentes dignos ou fortes para lhe dar algum tipo de emoção em batalha. Boros é um alienígena muito alto, semelhante a um Ciclope. Ele usa uma armadura dourada especial. Ela é usada para conter o verdadeiro poder de Boros, na maioria de suas lutas contra todos os tipos de seres da galáxia para que ele possa desfrutar de alguma emoção durante essa batalha sem ter que matar seus oponentes cedo demais. Por causa de seus incríveis poderes, Boros é arrogante e orgulhoso. Devido ao seu amor pelas batalhas e incapacidade de encontrar qualquer oponente que tenha sido capaz de igualar-se a ele em poder, ele vaga pelo universo procurando oponentes dignos que seriam capazes de lutar contra ele. Ele também é extremamente insensível e indiferente à destruição e perdas de vidas que sua invasão pode causar, como visto na Cidade A. Em algum ponto da galáxia, durante uma de suas invasões, ele conheceu um profeta que revelou a ele que em um planeta distante ele finalmente encontraria um oponente forte que seria capaz de lutar a par com ele, dando a Boros a luta agradável que ele sempre desejou. Ele passou a viajar por planetas em busca da tal profecia. Boros aparece pela primeira vez com sua nave espacial sobre a Cidade A. Sem uma razão aparente, ele destrói completamente a cidade, com exceção da sede da Associação dos Heróis. Devido a sua alta resistência a danos, Saitama que estava no prédio invadiu a espaçonave atrás daquele que estava causando tamanha destruição. Face a face com Saitama, Boros começa a explicar-lhe que ele atacou a Cidade A por conta de uma profecia que prevê que ele encontraria um adversário digno naquele local. Irritado, Saitama soca Boros, repreendendo por destruir a cidade por uma razão tão estúpida. Inesperadamente, Boros sobrevive ao soco de Saitama. Até aquele ponto, ele foi o primeiro a estar o feito. Com sua armadura destruída, ele libertou a sua verdadeira força e se preparou para lutar contra um surpreso Saitama. Boros tem diversas transformações, algumas muito semelhantes às do Super Saiyajin, talvez uma paródia ou uma homenagem a Dragon Ball. De qualquer forma, vale o destaque dessas transformações, uma mais poderosa que a outra que Boros assume durante a sua luta com Saitama. Durante a batalha, Boros atinge Saitama com todo o seu poder, incluindo seu trunfo, a habilidade Explosão Meteórica. E sem se preocupar com sua espaçonave, ataca Saitama continuamente antes que ele possa reagir, chutando-o até mesmo em direção à lua. Saitama retorna saltando da lua e começa a contra-atacar, acertando Boros com uma sequência de socos. Mesmo depois de ser reduzido em pedaços, as habilidades regenerativas de Boros eram tão fortes que ele consegue se recuperar quase imediatamente. One confirmou que o nível de desastre de Boros estava acima do nível dragão. Devido ao fato de que Boros foi derrotado por Saitama e nenhum dos outros heróis testemunhou isso, os heróis acharam que a queda da nave foi por conta dos poderes de Tatsumaki, o que acabou com quase todos os alienígenas. É certo por Genos que sabia que isso era obra de Saitama. Eles nem sabiam que Boros era o chefe dos alienígenas, já que ele foi derrotado antes mesmo que eles pudessem encontrá-lo. Boros foi o primeiro adversário de Saitama que sobreviveu depois de receber um soco, para surpresa de Saitama. Na verdade, ele é o primeiro dos oponentes de Saitama que levou mais de um soco para matar. Saitama até mesmo considerou que ele era a pessoa mais forte que ele já tinha lutado até aquele momento. No entanto, Boros sabia o tempo todo que Saitama estava se segurando. A explosão meteórica é o trunfo de Boros, ao qual ele recorre quando deseja resolver rapidamente uma briga. Ele usa uma energia latente para impulsionar seu corpo à velocidade e potência além de seu limite, ao custo de impor uma carga imensa sobre seu corpo e até mesmo encurtar a sua vida útil. Isso também muda completamente a sua aparência. Ansioso para acabar com a luta, Boros decide utilizar o seu trunfo final, o canhão rugido da estrela em colapso, para destruir todo o planeta. Mas antes que o raio pudesse atingir a terra, Saitama usa também o seu próprio trunfo, o soco sério. Um soco que foi capaz de dividir as nuvens do céu e capaz de ferir Boros gravemente. Derrotado e incapaz de se regenerar devido ao dano pesado, Boros elogia Saitama pela esplêndida batalha. As últimas palavras de Boros mostram que ele sabia que Saitama nunca mostrou todo o seu potencial durante a batalha. A luta de Boros pode ser uma maravilha absoluta, praticamente um espetáculo para quem assistiu pelo anime. Mas é também uma desilusão do modo de vida que Saitama leva. Depois que Saitama derrota Boros, ele começa a reclamar bem menos sobre o seu poder esmagador. Depois de derrotar o chamado dominador do universo, Saitama parece ter aceitado o fato de que ele nunca terá uma boa luta. Isso parece ser um passo crucial no desenvolvimento gradual do caráter de Saitama. Seus sonhos de lutar em termos iguais são completamente esmagados, mas ao mesmo tempo começam a crescer como um herói. Ele agora chama a si mesmo de herói profissional, e não mais um herói por diversão ou por hobby. Ele começa a fazer o seu trabalho com mais eficiência e prioriza a vida dos outros, tal como sua crescente preocupação pelos danos colaterais que ele sempre ignorou no começo da história. Seus poderes estão começando a ser representados de forma mais positiva, pois ele entende que os heróis devem salvar as pessoas. Saitama aprendeu com essa luta. É incrivelmente triste para ambos os lados o seu desfecho. Embora nunca seja dito, gostaria de pensar que Saitama simpatiza com Boros. Entende a sua loucura. Saitama queria dar a Boros uma boa luta. Quando Saitama teve aquele sonho com os monstros do subterrâneo, ele se sentiu vivo. Seu coração bateu mais rápido, mesmo que em apenas sonhos. Boros, em sua última forma, chegou bem perto disso. Só podemos imaginar a torrente de pensamentos e emoções que Boros deve ter sentido em seus últimos momentos. Raiva de sua própria morte por sua ignorância e arrogância. Raiva de Saitama por sua força e indiferença casual. Tristeza porque sua vida parecia não ter sentido algum. As pessoas que ele lutou morreram por nada. Seus seguidores morreram por nada. A jornada de 20 anos foi inútil. Sua recompensa foram apenas cinzas. Piedade por Saitama, um homem que compartilhou a sua luta. Boros estava familiarizado com a decepção que Saitama sente depois de cada vitória. Tantas emoções interessantes e conflitantes aparecem em ambos os lados. O mal foi derrotado, os bons venceram. Mas no final, para ambos os lutadores, o final foi amargo igualmente. Saitama vence a luta, mas isso sempre acontece. No fim, ele também falhou. Podemos ver o quão amargo é essa cena com as últimas palavras ditas por Boros. Eu perdi. Não consigo sentir nada. A profecia era verdade. A batalha foi duramente travada. Saitama reconheceu o esforço e o poder de Boros. Talvez o primeiro inimigo que chegou perto de lhe dar emoção. Boros era duro na queda. E Saitama, não desmerecendo seu oponente, concordou com sua afirmação. Sim, a batalha foi duramente travada. Foi sim. Boros parou por alguns segundos e então disse. Você mentiu. Estava se segurando, não é? Eu? Nunca tive chance. E nem fui a uma batalha. Você acabou comigo. Lá se vão as palavras da profecia. Você é forte demais. Saitama. Dizendo que Saitama é muito forte e que como resultado, a profecia em que ele havia apostado a sua vida era uma mentira. Boros morre enquanto um Saitama vitorioso, porém amargurado, deixa as ruínas do que um dia foi a nave conquistadora de Lorde Boros. E essa história de Lorde Boros, que personagem magnífico. Mais um personagem incrível criado por Uruan. Aparece tão pouco, mas faz você se apegar. Esses detalhes finais da luta de Boros e Saitama deixam até mesmo um amargo para você que está assistindo. Visto que ambos acabaram saindo como perdedores. Saitama não encontrou um oponente à altura e a profecia em que Boros acreditou por 20 anos era tudo uma farsa. Saitama nunca lutou sério com ele. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um likezão, compartilha com os amigos. Chama eles aqui para o canal porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau.